Fala pessoal, Guilherme Machado por aqui, sou especialista em vendas e negociação. E eu quero falar nesse vídeo com você sobre um passo da venda que hoje em dia eu vou dizer que está um pouco deixado de lado, que na realidade ele pra mim é um dos mais importantes independentemente em que época que nós estejamos, mas hoje nesse momento de dificuldade de venda, de recessão econômica, de desconfiança, ele se torna ainda mais potente para que você atinja o seu resultado, aumente a sua lucratividade e aumente assim a sua rentabilidade. Eu estou falando aqui pra você do pós-venda. Agora, entenda o seguinte, o pós-venda é o início de uma nova venda. Ah, Guilherme, mas isso eu sei, eu sei que você sabe. Minha pergunta é, se você sabe, por que você não faz? Saber e não fazer é igual a não saber. Ah, Guilherme, mas eu faço. Posso falar por experiência própria e pesquisas no mercado de vendas de uma forma geral no Brasil que é mínimo os profissionais de vendas que fazem o pós-venda como planejamento semanal. Quem faz pós-venda faz aleatório. Tenho nada pra fazer, estou com baixas vendas, ah, vou ligar pro Guilherme. Não é um método, não é uma coisa continuada, não é uma coisa que está programada, é uma coisa aleatória. E confesso a você que antes de você ser vendedor, você é pessoa, você é gente. O que você mais gosta é ser atendido como tal, ser uma pessoa especial. Então eu quero falar aqui, primeiro, do pós-venda pra quem já comprou de você. É muito importante que quando você, um cliente vai até você, hoje a maioria das lojas, das empresas, já tem um cadastro de um cliente, onde pega nome, pelo menos nome, e-mail, telefone, a gente está sempre pegando hoje dos nossos clientes, sempre. O que você pode fazer? Aí é importante você entender quem é esse cliente, se é um empresário, se é um cara mais aberto, mais acessível. Lembre-se que cada cliente é um cliente, são pessoas únicas. Mas ligue pra ele, não pra oferecer a camisa nova que está chegando da coleção. O cara comprou com você hoje, passa 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, de acordo com o cliente, liga assim, seu Guilherme, tudo bem? Tudo. Quem está falando aqui é o João da loja Dow. Fala, João. Você esteve aqui comigo aqui, há 20 dias atrás, há 30 dias atrás, adquiriu comigo uma camisa assim, assim, assado. Quero saber como é que está. Você gostou da camisa? Está lhe atendendo da forma como o senhor desejava, como o senhor deseja? Ah, não, está sim, muito obrigado, legal. Então tá bom. Estou à sua disposição aqui, qualquer coisa, conte com a gente. E desliga o telefone. É uma chamada, não pra venda. É uma chamada pra manter uma relação e o seu nome na cabeça do seu cliente. Cara, se você fizer isso, a pessoa do outro lado vai falar assim, nossa, vendedor diferente, né? Empresa diferente, né? Porque ninguém está acostumado com isso. Ninguém, porque quase ninguém faz isso. E é tão insano isso, que a gente gasta muitas vezes, a sua empresa, a sua loja gasta, às vezes, uma grana pra levar o cliente pra sua loja, gasta pra levar o cliente pra sua empresa. Uma vez o cliente lá dentro, você não tem nenhum plano de retenção, de atenção e de continuação desse cara. Você leva, mas ele perde. E aqui que está o grande erro do mercado hoje. Principalmente no atual momento. O seu melhor cliente hoje é quem já teve alguma experiência com você. Alguma relação com você. Precisa ter muito foco pra essa pessoa. Porque ele é o que vai te garantir o seu crescimento orgânico e sustentável num mercado onde os clientes estão cada vez pesquisando mais preço. Os clientes estão cada vez querendo, muitas vezes, comprar menos. Mas quando se tem uma relação, um acompanhamento, é inconsciente o desejo e a reciprocidade desse cliente para com você, para com a sua loja ou para a sua empresa. Então, o pós-venda deve ser feito de forma planejada, de forma consciente e de forma onde você leve para o seu cliente uma relação e uma lembrança. Não apenas quando ele compra de você. Legal? Essa é a primeira sacada de pós-venda. E a segunda sacada de pós-venda é o seguinte. Eu vou falar que é o pós-pré-venda. Por que pós-pré-venda? Diferente do pós-venda, o pós-pré-venda é aquele cliente que teve um contato com você, teve uma experiência com você, teve um atendimento com você, mas não comprou de você. Imagine você. Você não comprou comigo, comprou, às vezes, com o meu concorrente e eu tenho certeza que o meu concorrente não vai te ligar mais. O meu concorrente vai te abandonar porque é isso que a gente vê hoje no mercado. Eu tenho várias pesquisas que comprovam isso. Você não comprou comigo e eu tenho pós-pré-venda. Eu mantenho um contato com você, mantenho uma lembrança com você. E a cada período, lembrando sempre que o período varia de acordo com cada cliente, eu ligo para você e falo, Sr. João, tudo bem? Que eu estou falando que é Guilherme da loja tal. O senhor esteve comigo aqui há 30 dias atrás, buscando uma camisa, buscando uma prestação de serviço X. Eu, no momento, não pude lhe atender. O senhor fez uma opção para uma outra empresa, mas mesmo assim estou te ligando para saber se o senhor está satisfeito, se está tudo certo, se eu posso lhe atender de alguma forma, se tem algo que o senhor gostaria de saber no mercado que eu posso estar lhe atendendo, independente de o senhor ter comprado comigo ou não. Olha que legal, cara. Olha como você gera valor para esse cliente. Ele vai ficar doido com você. Possivelmente ele vai rebater para os amigos dele algo tipo, nossa, na empresa X, ou na loja X, o vendedor, eu não comprei com o vendedor e o vendedor me ligou para saber como é que eu estou. Eu não comprei com o vendedor e ele de coração aberto me ligou para saber como é que ficou. Você vai passar a ser lenda na vida desse cara, não uma história. Você vai se eternizar com um atendimento diferenciado, com um olhar humano para essa pessoa. É isso que nós precisamos fazer hoje para melhorar os nossos resultados, aumentar a nossa lucratividade e termos assim mais clientes satisfeitos. Não adianta eu te dar mais clientes se você não consegue tomar conta de quem já está na sua base, de quem já está com você. Esse é o diferencial do profissional de hoje, das empresas que estão aí crescendo, mesmo no cenário de recessão ou num cenário difícil. Está difícil sim, não estou dizendo que não está. A concorrência está maior sim, eu não estou dizendo que não está. Mas para isso, você precisa se diferenciar e principalmente, olhar para o seu cliente de uma forma verdadeira, humana e única. Tendo por ele um carinho verdadeiro de ajudá-lo na sua transformação, seja de um produto ou de um serviço que você esteja oferecendo, mas que seja verdadeiro, íntegro e genuíno esse atendimento. Então é isso que eu queria deixar com você aqui, a importância do pós-venda, a importância do pós-pré-venda e a diferenciação de valor que você consegue criar junto a esses clientes ao fazer um atendimento, um pós-venda desse daí. Tenha certeza que uma ligação sua faz a diferença, um envio de WhatsApp muitas vezes faz a diferença, mas não envia só coleção nova. Eu odeio ser lembrado somente quando tem roupa nova nas lojas, odeio. Eu sou um cara que compro muito e é impressionante, as pessoas só me ligam para me vender mais. Nunca me ligaram para saber como é que eu estou, nunca me ligaram numa segunda-feira para me desejar, seu Guilherme, um bom início de semana, uma semana próspera, uma semana abençoada, bons negócios para você, seu Guilherme. Nunca me falaram isso. E eu tenho certeza, nunca, na maioria, como eu estou compartilhando com vocês, já tem outros profissionais hoje, é uma minoria fazendo. Mas o que você pega a sacada desse nunca, nunca, até você começar a fazer isso e se eternizar na vida do seu cliente. Então, se programe, na próxima semana, você vai pegar seu telefone e eu sugiro até que você ligue, porque em época de WhatsApp, uma ligação é quase uma declaração de amor. Então, esse primeiro contato seja por telefone, seu cliente, liga para desejar uma boa semana, um bom início de semana. É diferente, é bacana e eu tenho certeza que vai aumentar drasticamente as suas vendas, os seus resultados e a sua lucratividade. Legal? Se você ainda não é assinante aqui do nosso canal no YouTube, a hora é agora. Em algum lugar aqui no vídeo, aqui ou aqui, tem assim, inscreva-se. Clica aí, inscreva-se e a partir de agora, todo o conteúdo que nós subirmos aqui para o nosso canal de vídeos no YouTube, o próprio YouTube manda um e-mail para você, diretamente para a sua caixa de e-mail. Você vai ficar sabendo na frente o nosso conteúdo, uma nova sacada para contribuir para o aumento do seu resultado. Legal? Aqui embaixo também tem um joinha, deixa aqui em algum local um joinha para mim. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Se você não gostou, fala que você não gostou, não tem problema. O importante é a sua manifestação, o importante é a sua ação e mandar um feedback para mim. E se você quiser me ajudar ainda mais, aqui embaixo tem uma área de comentários. Deixa um comentário aqui o que você mais gostou desse vídeo, qual foi a sacada que você está levando para casa. Isso é uma forma de você me ajudar e contribuir para que eu continue levando para você conteúdos relevantes, práticos e que melhorem o seu resultado. O principal que você tem que precisa saber é que hoje, em 2016, para o ano do século XXI, o básico é o que faz a diferença. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é sorriso no rosto, um olhar verdadeiro e um atendimento genuíno. Se você fizer isso, você pode ter certeza que você vai vender sempre. Foque nas pessoas e venda mais. Beleza? Quero te encontrar lá em cima, no topo do mundo, no pódio. Vamos juntos quebrar as regras.